Começa mais uma edição do Giro de Notícias, quarta-feira, 2 de fevereiro. Com a retomada das compras da China, as exportações de carne bovina do Brasil saltaram em janeiro, com um total de 140.500 toneladas da proteína Inatura no mês. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, é um avanço de 31% no comparativo anual. Segundo o analista João Pedro Thieme, o embargo à carne brasileira trouxe provavelmente uma queda nos estoques chineses e com a chegada do ano novo lunar, eles precisaram recomprar os estoques. Além disso, o volume de carne bovina embarcada tem espaço para crescer ainda mais. O Tribunal Superior Eleitoral abriu ontem a primeira sessão do ano. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre as eleições deste ano e também a segurança do processo e das urnas eletrônicas. Barroso destacou que, abre aspas, ninguém fornece informações que possam facilitar ataques, invasões e outros comportamentos delituosos. Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Fecha aspas. Ele chamou de atitude deliberada do presidente Jair Bolsonaro de vazar informações sigilosas sobre o processo eleitoral. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse ontem em pronunciamento que o reajuste de 33,24% no piso salarial de professores é uma forma de resgatar o respeito aos profissionais da educação. Ribeiro considerou que, apesar da pandemia, a área da educação se mostrou resiliente e assertiva. Outro ponto comentado pelo ministro foi sobre o aumento, que foi feito levando em conta a regra antiga do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que estabelece que o cálculo deve ser realizado a partir da variação anual do valor do fundo. Com o reajuste, a remuneração média da categoria passa de R$ 2.886,00 para R$ 3.845,00. Na primeira edição de 2022 do Sistema de Seleção Unificada, o Ministério da Educação vai ofertar quase 222 mil vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior. As inscrições serão abertas no dia 15 deste mês e podem ser realizadas até o dia 18, horário de Brasília. Para participar desta edição, do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação e não tenha participado do Enem na condição de treineiro. Sobre a lista de espera, os candidatos terão prazo de 22 de fevereiro a 8 de março para manifestar interesse em participar. Você sabia que na Suécia, corvos são treinados para catar bitucas de cigarro em troca de comida? Pois é, mais de um milhão de pontas de cigarro são deixadas nas ruas da Suécia todos os anos, o que representa cerca de 62% de todo o lixo do país. As informações são da Fundação Keep Sweating Tire, uma organização sueca sem fins lucrativos que promove a reciclagem e combate ao lixo por meio de campanhas de conscientização pública e educação ambiental. Os corvos selvagens são treinados a fazer o trabalho por meio de um processo de aprendizagem passo a passo, que envolve recompensar os pássaros com comida para cada bituca de cigarro que eles coletam. Você confere agora no vídeo. A CIDADE NO BRASIL É, parece que convencer os humanos a não jogar pontas de cigarro na rua está mais difícil do que ensinar os corvos a acatar as vitucas nas ruas. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até lá!